Fala galera, bom dia, vocês já escutaram o barulheiro que tá esse motor, parece que é um motor diesel, beleza? Qual que é o BO? O BO foi que eu vendi esse motor pra esse camarada, é isso aí. Galera, por mais perfeito que possa parecer, o mundo por trás das câmeras é diferente, tá? O mundo por trás da internet é diferente e as coisas acontecem e a gente tem que resolver os problemas. Então o que aconteceu? Esse carro aqui é o Caneta Azul, quem lembra dele no passado aí, ó? Mais de ano que a gente mexeu nesse carro e esse carro, o motor dele tá completamente condenado, tinha que retificar o motor todo. E só retificar dava mais de 8 mil. Então eu falei com o proprietário que eu tinha um motorzinho parado, um motorzinho que saiu do carro funcionando e aí a gente optou por colocar esse motor nesse carro. No entanto, depois de um bom tempo que ele tá em funcionamento, começou a apresentar barulho. Se liga. Vocês ouviram aí um toque, toque, toque e é o barulho que tá apresentando nesse motor. E agora a gente vai desmontar ele passo a passo pra encontrar e identificar esse barulho, beleza? Se for preciso, a gente vai remontar e remontar algumas vezes até a gente matar a charada ao certo, tá? Não adianta nada a gente retificar, botar tudo novo, vai resolver o problema? Vai resolver o problema, tá? O que que acontece na maioria das oficinas, tá? O pessoal não se empenha em descobrir o defeito, talvez por falta de perícia mesmo, ou até por maldade, tá? Mete uma retífica completa no cara e o cara troca tudo. Vai resolver o defeito? Vai. Principalmente o concessionário hoje em dia, tá, galera? Concessionário hoje em dia, você leva o carro lá e eles botam defeito em tudo. Vai resolver? Claro que vai. Mas você vai tá mexendo em coisas que não precisam. Beleza? Então vamos descobrir aqui ao certo qual que é o defeito do caneta azul. O carro aí merece. Ó, uma nave. Uma verdadeira nave. 82, Comodoro. O motor aí tá metade amarelo que a gente tá usando gasolina. E tá com esse barulhinho aí que a gente vai descobrir agora. Pode ligar aí, gente. Ah, peraí. Foi o instrumento aí. Qual instrumento você consegue identificar de onde ele tá vindo, gente? Aqui. Espeto de copo. O tamanho que você me sedutou, hein, Daniel? Ó. Enquanto o médico e o doutor tá fazendo o diagnóstico ali, ó. Algumas informações pros senhores. O proprietário afirma que o carro anda muito bem, tem uma potência muito boa, tem um balanceamento muito bom, o carro não morre, não solta fumaça. O único problema dele realmente é o barulho, tá? É somente esse problema aí sonoro, tá? Mas o desempenho do carro é nota 10. Não solta fumaça, igual eu falei. O carro não fuma. O carro é top, top. O balanceamento do motor, agora vocês estão vendo, ó. É excelente. Não é um motor que falha, nem nada. É pirose, paracetamol. Desliga, desliga aí. Qual que é o diagnóstico, doutor? Pirose. Vou prescrever um paracetamol aqui, um de pirona. Suave. Três dias testados. Mandar pro próximo plantão. O próximo plantonista que pega, né? É. Aprendeu direitinho, doutor. Eu, tá vendo. Já formou, não precisa nem ir na faculdade mais não. Ai, meu filho, é o que deu aula pros caras. Mas é o que deu aula pros caras aí. O que que os caras faz? Hã? Você tem que chegar lá no negócio, lá o cara vai falar com você. O que que eu tenho? Se for dor de barriga, é buscopan. Se for gripe, é virose. Pronto. Fica em casa. E o próximo plantonista pega ele. 5 dias de testado. 5 dias de testado, se não melhorar, o próximo médico atende. É, oi. Né não, Daniel? Você tá formado, parabéns. Vai, meu filho. Galera, ó. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é desmontar a tampa de distribuição, tá? É onde vai aquela engrenagem. Então, se ele tiver uma engrenagem de alumínio, tiver uma folga muito grande entre a engrenagem de alumínio e a engrenagem do virabrequim, pode proporcionar esse barulho aí. Então, a gente vai primeiro desmontar essa tampa aqui no lugar mesmo. Então, vamos só tirar esse radiador, tirar a hélice. A gente vai desmontar aqui, vou mostrar pra vocês o passo a passo. E aí, a gente vai identificar. Se ela é uma engrenagem de alumínio, aí tudo bem. Pode ser que o barulho venha dela, se tiver uma folga excessiva, tá? Não precisa nem montar relógio comparador, viu, gente? Esse nível de folga aí é muito grande. Ela é perceptível à mão mesmo. E se ela for em engrenagem de celeron, que é aquela madeira com fibra, né? Não é proveniente desse barulho. A engrenagem de madeira não dá barulho. A não ser que ela tenha deslocado, né, gente? Ou queimada. Ou quebrado, tá? Quebrado com o dente dela. Com o dente. Então, vamos desmontar aqui, tá? Procedimento aqui agora... Eita, muito quente, gênio. Tá, tá bem quente. Dá pra abrir. Dá pra abrir, gênio? Tá colocando o perigo, né? Dá pra abrir. Não preciso de ninguém pra fazer comigo. Você mesmo bota sua vida em perigo. Então, beleza. Desliguei a bactéria. Desliguei a bactéria pra você aqui. Então, vamos iniciar a desmontagem. Vai remover o radiador. Vai desremover o radiador. Tirar a hélice, tá? Tirar... Ah, aqui. Vamos fazer um teste pra ver que nós já estamos aqui? Vamos tirar a correia e ver se o barulho muda? Custa nada. Deixa eu pegar a fenda ali. Vamos tirar essa correia? Vamos tirar a correia aqui, galera. Vai que, né, tem alguma coisa aí que tá puxando o eixo pra cima. Ou a bomba d'água tá pegando a pá. Ou sei lá o quê. Já que a gente vai ter que desmontar. Vamos desmontar de uma vez. Que a gente funciona sem a correia. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a correia externa, né? Correia auxiliar nesse caso aqui, ó. Só pega o alternador que tá ali e a bomba d'água. Muitas das vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, Caio, a correia do alternador arrebentou. Eu vou continuar andando porque eu só vou ficar sem alternador. A bateria aguenta. Só que a pessoa esqueceu que ela também toca a bomba d'água, ó. A correia externa do Opala toca a bomba d'água. Então, se você arrebentar essa correia aqui, ó. Tem que parar o carro e não dá pra andar, viu? Mesmo que você tenha bateria. O alternador ali vai parar de gerar carga? Vai. A bateria dá pra você rodar por uns bons quilômetros? Dá. Mas o problema é que você não contém bomba d'água, ó. A bomba d'água tá aqui, presa na ponta da hélice. Essa é a bomba d'água. Então, seu carro vai superaquecer e seu carro vai ferver. Arrebentou aquela correia, irmão? Desiste. Para. Coloca outra correia. Aí você vai ter sucesso na vida. Ó. Técnica milenar do Ninja. Técnica milenar do Ninja. O certo era bombar esse alternador, hein, Daniel? Botar uma 13zinha ali, bombar o bagulho. Isso é chato, hein? Ô. Fica botando esse vídeo. Fica botando esse vídeo dos outros. Você igual bicicleta, meu filho. Tira correndo de bicicleta. Chamando-se lá dentro, Zé. Eles tão me chamando lá, né? Eu chamando lá dentro. Pô, velho, você chegou aqui. Você era humildão, mano. Eu tô me chamando, você mesmo, hein? Você era humildão o dia que você chegou aqui? Aí, beleza. Olha lá, jogando a correr no chão. Então, funciona assim a correr, então. Vamos ver o que que acontece. Vamos ligar a bateria aqui pra você, tá? Só pra te ajudar. Vai aí, bebêcito. Ó, galera, ó. Incrivelmente o barulho não resolveu. Então, pessoal, ó. Cai o barulheiro, ó. Igual diesel, tá igual diesel. Aqui, ó. Bomba d'água é isso aqui, então, ó. Se não tá rodando a hélice, a bomba d'água não gera fluxo, hein? Então, pelo amor de Deus, não vai andar com o carro sem correr, não. Pode ligar, gente. Fechou. Então, agora é esgotar o arrefecimento. Esgotar não, ó. É a água das áreas de barco, já tá isso aqui. Tirar esse arrefecimento fora aqui, tirar a tampinha aqui, aí a gente volta. E aí 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 Galera, o Genin desmontou a rua. E aí E aí E aí melhor o contato aqui da fibra né esse material chama célero na verdade muito mais vantajoso né esse contato esse material com ferro aqui olha silencioso tá ele é bem silencioso mesmo não faz barulho detalhe aqui ó que a polia ainda é original GM então vou ver se eu consigo pegar o foco aqui ó ixi acho que não vou conseguir pegar o foco não mas aqui tem o emblema da GM tá emblema da GM aí em cima aí ó GM aí então ela é uma engrenagem ainda original da GM engrenagem de velho cérebro agora nós vamos fazer uma doideira que eu nunca fiz antes na minha vida que é funcionar aqui tenta puxar essa mulher para fora aqui geninho você acha que ela não vem não puxar para fora assim ó e ver se ela tem uma folguinha para trás não se você for me deixar de fenda eu boto aqui também deixa eu ver aqui não mano ela tá durona nem mexe nem mexe tô fazendo uma alavanca aqui para tentar deslocar essa polia para frente para ver se ela tem esse tipo de folga mas não tem tá essa folga axial aí hoje ele funciona isso é a tampa higiene não tem a tampa galera então primeira vez na vida na história que eu vou tentar funcionar esse motor sem a tampa tá no neutro aí né porque tava engrenado prepara para desligar Daniel que vocês tem que voar óleo para todo lado aqui nem sei como é que vai ser a mão que não vai vai não tem nada de errado não nada 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 de errado aqui não gente é doido velho o filme de óleo que ele jogou em cima da granada vocês viram que maluqueira ó doido demais que jogou na minha mão na lente da câmera bom galera então deu ruim tá vocês viram aí então não tem essa opção do comando aqui tá dando barulho né ela é a polia mais silenciosa que tem a polia de cérebro não tem jeito é abrir e começar a olhar a parte de baixo vamos ver primunhão de cilindro por cilindro beleza gênio então tá autorizada a desmontagem do motor tirar o motor de partida gente para esse motor sair aqui é muito tranquilo tá tira-se aqui o motor de partida desligar solta a transmissão as parafusos do câmbio né E aí você solta os periféricos aqui em volta que são as mangueiras os fios etc e levanta esse motor por completo o quatro cilindros é muito mais fácil de mexer do que o seis não precisa de desmontar carburador de missão não tá Dani solta só escapamento ele para sair mas deixa o carburador no lugar deixa o distribuidor no lugar desligado e separado tudo no lugar a gente só vai erguer e desmontar o cárter fechou fechou bebê e vamos dar uma olhadinha nele por baixo galera então chegou nos momentos agora suspender a joia sem o alternador se o caramba sem motor de partida né que arranca sem ele não adianta do galera que o motor de arranque não sai tá pergunta como é que eu sei disso e já testamos umas mil vezes falei né toda vez eu sismo que dá certo nunca dá certo então não adianta tá sem o motor de arranque não sai tira o motor de arranque do lado de lá soltou o cano escapamento colocando escapamento escolhe no chão ali quando escapamento fica subindo com tudo admissão carburador distribuidor tudo agora erguei ele se você não tiver uma matalha né uma girafa assim em casa tem outras alternativas você pode soltar a suspensão e suspender o carro é macaco mesmo tá maior tá sendo removido aí o motorzinho o próximo passo agora é tirar o cárter e a gente analisar isso aí por baixo ver se tem folga de mancal capa de biela às vezes a gente pega na própria biela vamos tirar o eixo dele fora mesmo que tenha gacheta né porque para nossa surpresa aí ó ele é tá bom Daniel ele é original ainda ó aí o emblema da GM aí ficou até mais fácil de ver agora ela é de madeira ainda original beleza uma vez a gente leva para um local seguro agora drenar o óleo esgotar o óleo para a gente poder abrir esse cárter e eu vou fumar aqui né tristeza a gente motor com o dó galera também então com o motorzinho completamente desmontado o Einstein mini gênio mini Einstein desmontou porque desmontar é fácil né igual ganha presente natal segura a câmera aqui pelo menos gênio deixa seu pai fazer autópsia aqui o diagnóstico do trem desceu ó desceu ó desceu ó desceu ó desceu que que eu concluí com isso sabe que eu concluí com seguida né sei nada que não era para o pistão ter descido mas olha só olhando aqui a face dele ó que a gente consegue perceber já as coisas diferentes gente olha se liga só esse pistão é que é diferente desse que é diferente desse que é diferente desse alguém fez uma mágica durante a vida desse motoria que os pistões são diferentes então um um é igual ao três e o dois é igual ao quatro agora vamos virar o contrário contra não com bater estão para cima e para fora aí para a gente ver na mão demorou gente beleza vamos lá que isso é um dos 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 um que é um dos um dos um do什麼 um dos bom então então já foi no chão que é por direitos pneus com ele reto no chão e ó Johnny pega o cabo do da marreta essa não tem o cabine da minha carro de de Medeira Cabinho de Medeira Pega o diálogo você bate o valor do Brasil é ó cara da menina me é ela não é só um primeiro e lindro bom lá autópsia né primeira A primeira coisa que eu quero olhar aqui é se a biela dele tá marcada certa. Aqui a tarroda já vira. Tá marcado 1. Tá vendo aqui? Focou? Não. Aqui é um paninho. Na lateral tem um número aqui também. Focou? Número 1. Tá vendo aí? Você tá enxergando? Não, focou. Não, Daniel. Põe um óxido, velho. Você não enxergando nada. Nossa, cara... Segunda coisa que eu quero observar aqui, ó. Você já saiu na minha mão, ó. Pega o óxido do Nick emprestado aí. Um anel quebrado. O que é que eu filmo? Na minha mão aqui já saiu um anel quebrado, ó. Daniel, aqui ó, é o primeiro anel, o anel de compressão e ele encavalou, ó. Ele não foi quebrado agora na hora que eu tirei. Viu aqui, Dani? Ele tá encavalado. Deu foco aí? Viu? Encavalou. Então um subiu em cima do outro, ó. Ele rodou o anel, né? Porque o anel trabalha rodando, trabalha girando e ele trepou aqui, ó. Subiu um em cima do outro, tá? Então aí já temos esse beozão. Então esse anel quebrado. Tá aqui, ó. Mais pedaço dele, ó. Pedaços, né? Mais pedaços, ó. Parabéns quebrou. Dentro do cilindro. De acordo com o John aqui, claramente ficou óbvio que quebrou dentro do cilindro. Ficou óbvio que quebrou dentro do cilindro. A não ser que você tenha uma mão muito forte. Então aqui tá quebrado. Agora o que eu quero ver, além disso, tá? Antes de analisar a camisa, não pode deixar sujar mesmo. É isso aqui, ó. Vindo moinho. Isso aqui, ó, é normal. Direto por tu own. Pra cá sim é normal, John e John. O que ele não pode ter é essa folga aqui, ó. E pegar a biela e fazer assim com ela. Ele não pode ter essa folga, tá? Andar pra um lado e pro outro é o certo. Ele tem que andar. Enquanto o pistão tá subindo e descendo, ele também tá andando lateralmente. Então isso aqui tá certo. O que ele não pode é balançar a biela. Então eu teria que travar ela aqui. Ó. Consegue ver que a folga dela não é só isso aqui, ó. Ela tem uma folga, igual eu falei, assim, ó. Não dá pra sentir aqui no pino. É, tem uma folga. Dá pra ver, acho que dá até pra ver na câmera. Dá. Não é ela andar lateral, ó. É a folga no eixo. A folga no eixo. Exatamente. Então isso aqui com certeza é esse pino munhão que tá batendo. Não é andar pra lá e pra cá. É a folga da fixação da biela no eixo. Exatamente. Ficou folgado aqui nessa cavilha do pistão aqui. E esse pino munhão, que a galera chama isso aqui de pino munhão, né? Tá fazendo isso. Tá? Então tem dois belas aço. Primeiro que o anel quebrou e encavalou um em cima do outro. Né? E depois isso. O carro não teria que fumar. Vamos ver que prejuízo. Pois é, vamos ver que prejuízo que ele trouxe pra camisa. Cadê o celular daí dos camaradas bão aí? Cadê o iPhone? Cadê as luzes? O celular ficou lá dentro. Daqui dá pra ver com a claridade. Como se ele teve prejuízo pra camisa? Nossa senhora, aí ficou claro demais. Não, mano. Tô vendo prejuízo. Pra camisa aí não. Você viu algum lugar que machucou muito? Ele teria que riscar bem no lugar daqui. Tem um risco aqui, ó. É, tem um risquinho aqui, ó. É. Mas nada do que eu pensei. Eu pensei que ele ia furar, né? Que ele ia rasgar lá mesmo. Ele ia riscar muito, né? Por causa do anel. Isso aí é porque o cara anda pouco no carro, né? Nem deu tempo. Então beleza. Primeiro cilindro, então, a gente já achou o Beos Aço na folga no pino munhão e o anel quebrado. Então vamos pro pistão número dois. Vê aí primeiro se você tem a numeração certa. Pistão número dois. Número de biela corresponde. Tá marcando biela dois aí. Focou? Não dá pra ler não. Tá muito pequeno. Não dá pra ler aqui? Não, tem que chegar muito perto. Então chega. Ah tá, deu aqui. Dois. Aí, aí, dois. Deu. Não, mano. No olho dá, mas na câmera aqui. Tô preocupado nem com a câmera, senhor. Ué, não. Pois é, eu tô preocupado nem com a câmera. Dois aí deu certo. Olha pra você ver como é que esse anel aqui agora, ó. Tá inteiro, né? Tanto anel de compressão quanto raspador de óleo. Aí, ó. Tudo inteiro. Agora vamos olhar a folga. Lateral, então. Normal. Agora vamos ver aquela folga assim. Bom, já vamos levar isso na bancada, né, Daniel? Atrava isso na amorça. Mas parece que ele tá com folga. Onde é? Traz o pino moelhão com o dedo aí? Não tem folga? Tem não. Não tem, velho. Não tem. Nem pra um lado, nem pro outro. Nem pra cima, nem pra baixo. Ó. Não, não, não. Muitas e cadastro. Era bem... Muitas e cadastro. E o barulho era bem na frente do motor. Você vê aqui que não tem desgaste de saia também, não. Quando ele bate saia, ela limpa. Sabe? Ela limpa como se estivesse raspando demais num lugar só. Ela limpa. Também não é esse caso aqui, ó. Quando estivesse arranhando ela. Quando estivesse arranhando. Ela fica desgastada, né? Machucada. Tipo lichada, né? Igual quando a coisa fica tritando, né? Ela fica tritando, tritando. Então, aí ele é sintoma de bater saia. Mas aqui não é... Não é esse caso aí, não. Ou é assim, viu, Daniel? É assim. Aqui pra você ver, ó. Vamos ver que a marca é completamente diferente. Mas vamos desmontar mais. Vamos desmontar mais. Olha dentro do negócio, tá? Como é que tá o... Ah, é o... Caralhozinha. Não, tá bom também. Tá despeor, não. É, tem... Não tem tanto espelho, não tem risco, não tem rasgo. Terceiro. Vamos ver a numeração aqui. Tá certo? Número três. Ilumina aqui pra mim. Tô fazendo por favor. Aí, com a luz dá pra ver melhor. Não, mas focou. Número três, focou. Eu tô vendo foca aí, não. Aqui, ó. Dá pra ver o três lá. Fechou. É, fechou. Três, tá bacana. Anel. Primeiro, ó. Tod. Quebrado. Tod. Quebrado. Quebrado, quebrado. Os dois anéis? Quebrado. Quebrado, quebrado. Não. Só o de compressão. Beleza. Vamos ver a folga desse terceiro aqui. Não, esse aqui tá mais justo de todos. Eu não sei se vocês repararam, mas onde o anel quebrou é onde exatamente os dois pistões são iguais. Primeiro e terceiro. Não sei se tem a ver, não, mas... Ah, é. Primeiro anel e terceiro anel quebrou. Isso mesmo. Os pistões iguais. Os gêmeos aí. Os gêmeos. Saia dele. A cabeça dele, a... Essa saia tá mais bonita. Essa saia tá mais bonita. Olha só como é que ela tem o frisadinho ainda. Ela é... Entende que aqui ela tá frisada? Ela tem os risquinhos ainda. Ela ainda tem os risquinhos ainda. As outras já tão lisono. Ó. Desse lado aqui já comeu risquinho, ó. Mas essa observação que ele falou é interessante. Desse lado. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui já tá 100% liso, ó. Já acabou com o frisamentinho dela. É. Saideira agora. Aí, ó. A saideira tá com... Vê lá. Ó. Não, isso aqui tem um raiadaço. Oi? Aonde? Isso aqui tem um raiadaço fundo aí, ó. Vá dentro. Aqui dentro tem um raiadaço fundo. Pronto. Quarto cilindro. Seria o pistão igual o segundo. Ixi. Caiu um... Aquilo ali é um... Não, aquele é o casquilo que saiu. Casquilo, né? Que soltou. Identificação na biela. Quatro. Número quatro. Daí. Deu pra ver aqui o número quatro? Deu. Beleza. Fechou. Saia desgaste com as outras. Mas não vai... Creio que não vai usar eles. Não, velho. Aqui tem uma fratura de saia, ó. Saia aqui é fraturada aqui, ó. Viu aí? Não, o foco tá muito claro. Tá muito claro. Sobe a lâmpada. É, aqui ficou melhor, né? A trinca aqui, ó. Ah, é. A trincona aqui, ó. A trincona nessa saia. Aqui pra você ver, ó. Aqui como que... Aqui não tem desgaste nessa saia do latical. Todos os friozinhos dela aí. É, só de um lado. E igual o gêmeo dele não quebrou. É. Exatamente. Só aquele gêmeo lá que quebrou. Qual que é a diferença? Câmara de combustão, né? A compressão. Não, sim. Eu vi que a cabeça é diferente. Mas aqui. Usa... Usa combustões diferentes? Motor quatro cilindros? Não. Aqui, zero, zero, zero folga. O três e o quatro aqui tem zero folga. O um afoga, com certeza o barulho era do um. Aqui, ó. Os dois que tiveram os anéis quebrados. Aqui, ó. São um. Sete por um, né? Sete. É, e são maiores, né? A compressão era... Ó. Que isso? A folga dele é muito, né? Não, na realidade... Não, aqui. Essa cerveja vem que nem eu sabia como é que fazia. Ó aqui, só de puxar ele pra cima e pra baixo ali, ó. A folga dele, ó. Meu Deus. Ó a folga, você consegue ver? Não é o CV, não. Você tem que filmar, meu filho. Dá pra ver aqui. Esse é o 1, ó. Tô filmando. Tá cima e pra baixo aqui a folga dele, velho. Tô vendo é pela câmera. Nossa, a folga é muito grande. Faz de novo, velho. Com certeza o barulho era do primeiro. Ó. Ó, ó o barulho. Ó, escuta, dá pra escutar, escuta. Tá dando pra ouvir. Ó, só de puxar pra cima e acabar. Imagina, isso aí dá uma pancada a dois mil giros. Imagina, com a explosão aqui. Na mão dá pra escutar e imagina. Com a explosão de combustão. Então tá aí, gênio. Câmera. Câmera. Tem um risco também. Aquela que a gente confiou antes. Galera. Então aqui, ó. Final de autópsia. A gente encontrou o real defeito. Que tá na folga do primeiro pistão. Beleza? Então o primeiro pistão. Completamente folgado. Pino munhão. Como a gente tinha previsto. Então. Comando de válvulas. Tá ok. Ele na sede. Tuxo tá ok. Tudo certinho ali. Naquela parte de baixo. E na parte de baixo ali. Nenhum pistão. Rodou casquilho. Nenhum mancal fixo. Nem mancal móvel. Rodou nem girou. A aparência deles é muito boa. Não tem desgaste. Não tem nada que prejudique. O barulho aqui ficou nítido. Que era no pino munhão. E conforme o Daniel escutou mesmo. Na chave de fenda. E com esse estetoscópio. O barulho vinha da frente. Da parte frontal do motor. Quando a gente desmontou a tampa. E viu que a engrenagem era de madeira. De celeron. Então a gente já descartou. Atrito. O impacto das duas ali. Então o casal não era o barulho. Então se o casal não era o barulho. Realmente ficou. Sobrou aí. Só a questão do pino munhão. Então. Mais um defeito solucionado. Pino munhão. Modificar o cilindro. Comprar um joguinho de pistão novo. Colocar anel novo. Tudo novo. Casquilho novo. Junta novo. Anel novo. Montar um motorzinho novo. Para o cliente entregar o carro para ele. Fechou? Então. Obrigado para todo mundo. Pela audiência. Pela paciência. Um salve para todos vocês. E agora fica um recado especial. Para vocês que acompanham o nosso canal. Beleza? Valeu. Pessoal. Vocês viram então. O problema do pistão lá. Os pistões errados. O primeiro ali. Tinha uma folga muito grande. No pino munhão. Que faz a junção entre o pistão e a biela. Quero até abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Que a gente já comprou as peças para ele. As peças todas novas. E isso aqui é o pino munhão. Que faz a junção da biela com o pistão. Então. Esse aqui é o pino munhão. Aqui já está o pistão novo. O motor lá vai ser retificado. Vai ser aberto. Então. Para a próxima medida. Ele era estándar. E agora vai ficar na primeira medida. Então aqui. Pino munhão é isso. Então a folga dele. Está justamente aqui. Nessa parte do pistão. Onde ele entra com folga. Aqui ele entra completamente justo. Beleza? Ele entra bem justinho. Bem apertado. E o que aconteceu lá no nosso. Que aqui tem uma folga. Para cima e para baixo. Então quando eu pego a biela aqui no meio. E faço assim. Para cima e para baixo. Ela dá uma folga muito grande. Então assim. Se na mão. Eu estou colocando. Já está assim. Imagina na hora que dá a explosão. Do motor. Ó. Como ele entra completamente justo. Completamente justo. Então lá. O que é que a gente vai estar fazendo nesse motor. Beleza? Jogo de pistão novo. A gente está colocando aqui. Então pistão 050. Da marca Suloy. Tá? Para a linha Opala. Eu recomendo o Suloy. Nunca tive problema. Com Suloy. Na linha Opala. Já em outros veículos. Veículos modernos aí. Os famosos carros de plásticos. Eu não recomendo a Suloy. Já tive problema. Quando eu usei essa marca. Mais Propala. Graças a Deus. Nunca tive problema. Um pistão aí. Super recomendado. Tá? Outra dica. A gente está utilizando aqui. Um pistão cabeça reta. Vocês observaram que o que a gente tirou. Era um pistão côncavo para baixo. Então ele tinha um buraco. Ele tinha uma depressão. Aquilo ali perde taxa de compressão. Né? Antigamente a nossa gasolina. Ela era pura. Ou quase pura. Tinha uma octanagem muito boa. Hoje a nossa gasolina. Ela é misturada com álcool. Com etanol. Então acaba que os nossos veículos. Que são gasolina. Sofrem muito. Porque eles não tem taxa para queimar o etanol. Tá? Se não me engano. Hoje em dia são autorizados por lei 40%. Tá? Então você coloca gasolina. Na verdade 40% é álcool. 37% é álcool. É etanol que você está colocando. E os nossos carros não estão prontos para isso. Então eu utilizo o pistão cabeça reta. Para tentar ajudar essa taxa de compressão. Melhorar a compressão do motor. O motor grila menos. Consome menos. Anda mais. Beleza? Então pistão cabeça reta. Que a gente está colocando lá. Primeira medida. Medida 0,50. Vem com os pinos mulhões novos. E a biela a gente vai usar as mesmas bielas que estavam lá. Só vai retificar a biela. Então na parte de baixo vai mandrilhar a biela. Tá? Então vou falar para vocês os preços que a gente pagou aqui. O que a gente está usando. Então ó. Joguinho de pistão. Estou utilizando na marca Suloy. Para a primeira medida. Caio. Poderia colocar um jogo de pistão usado? Sim. Poderia. Mas como é um carro que já está dando problema para a gente. Eu não quero procurar um jogo de pistão usado. Não quero fazer nada meia boca. Quero resolver o meu problema. E o problema do cliente. Então pistão Suloy. Comando de válvulas. Estamos utilizando lá um comando de válvulas. Sambel. Tá? É uma boa marca. Nunca tive problema com o Sambel. Já vi algumas pessoas reclamando na internet. Mas eu graças a Deus nunca tive problema com o Sambel. Então além do comando de válvulas que a gente está colocando novo. Da Sambel. Vamos colocar também a bucha do comando. Que é onde o comando apoia. Onde ele gira. Seria no caso casquilho entre aspas. Ou bronzina. Do comando. Beleza? No Opala gente. É muito comum ele ter perda de pressão. Justamente na bomba. No comando de válvulas. Entre a bucha e o comando. A bomba de óleo do Opala. Dificilmente estraga. Jogo de junta. Estou utilizando o jogo de junta Sabó. Beleza? É uma excelente marca. Esse motor lá usa gacheta. Então está tudo aqui dentro. Não precisa comprar retentor traseiro. Separadamente. Nem junta de borracha. O que acontece nos motores modernos. Os motores modernos usam retentor na traseira. Então ele não vem no jogo de junta. E eles utilizam uma junta de borracha. Que também não vem nesse jogo de junta. Beleza? Anel de segmento. Galera. Anel de segmento. Não brinca com anel de segmento. Pelo amor de Deus. Primeira coisa. Você tem que saber qual que é a medida do pistão que você está usando. Para você comprar o anel. Aqui a gente está utilizando um anel metal leve. Então perceba que eu não estou utilizando um anel paralelo. Assim como eu estou fazendo com pistão. Estou utilizando um sulói. Que não saiu na linha de montagem. Eu estou utilizando pelo contrário aqui. Metal leve como anel. Anel de segmento. Gente. É só três marcas. Você vai usar metal leve. KS. Ou cofap. Só recomendo essas três aí. Para o Paulo. Tem N outros anéis aí. Tem anel tacal. Tem anel importado. Oring ring. Não sei o que. Tem gente que monta. Eu não monto. Eu monto só com metal leve. KS. Que é o original. Ou cofap. Beleza? Aqui ó. Bronzina. Que é o famoso casquilho. Casquilho móvel e casquilho fixo. Como o nosso eixo estava arranhado lá. Deixa eu tentar abrir aqui. Como o nosso eixo estava arranhado. Então a gente preferiu já por retificá-lo. Para ficar novo. Para ficar o motor completamente zerado. Então. Joguinho de casquilho. Beleza? Medida 0,50. Deixa eu até conferir aqui. Não. 0,25. Medida 0,25. Então a primeira retífica. O eixo era estanda. Passou então para 0,25. Os mancais móveis. E aqui os grandões. São os mancais fixos. Tá? Os mancais fixos. Onde apoia o eixo. E mancais móveis. Onde apoia as bielas. Os dois. Ambos. 0,25. Tá? Então a primeira medida. Eu estou cortando os dois. 0,25. Eu pedi também um jogo de tuxo. Só que o jogo de tuxo ainda não chegou. Está vindo da filial. Eu comprei essas peças na distribuidora. Viu galera? O jogo de tuxo. Eu estou utilizando um jogo de tuxo hidráulico. Não estou utilizando um jogo de tuxo mecânico. Para o motor ficar silencioso. E estou substituindo aquela engrenagem original. Que vocês viram. Que é a engrenagem de Celeron. Estou colocando também uma de Celeron. Uma novinha de fibra. De alumínio. Não é a de alumínio. É a de fibra. Para que? Para justamente não dar barulho. Então é o motor que a gente está brigando. Por barulho. É o motor que a gente está fazendo ele. Por causa de barulho. Então eu quero um motor extremamente silencioso. Então eu estou utilizando aqui a original. Original não. Nova né. Na marca Aplique. Também é muito boa. O casal. Beleza? Então o casal aqui é zero. O casal aqui ele é completamente novo. Então eles vão trabalhar juntos. Eles vão trabalhar em conjunto. Esses dois conjuntinhos aqui novos. Não estou utilizando de alumínio. Alumínio ela é imprescindível. Inclusive ela sai o original. Dos motores 250S. Por quê? Porque a pancada do tuxo mecânico é muito forte. Então acaba quebrando os dentes da engrenagem. Então nesse projeto eu preferi utilizar ela de Celeron. Vai durar aí mais 30 anos. Vocês viram lá que o motor estava utilizando uma original GM ainda de Celeron. Beleza? Então não é esse bicho de sete cabeças não. Já falei. Já falei. Agora vamos lá para preços. O que está faltando aqui que não está aqui que a gente vai montar lá? O jogo de tuxo hidráulico e as buchas do comando que não tinham na distribuidora que eu fui comprar. Beleza? Então quero passar para vocês preço. Beleza? Jogo de pistão. Isso aqui é diretamente da distribuidora que a gente compra com a CNPJ e tem desconto. Jogo de pistão. 535 reais. Anel de segmento. 226 reais. Bronzina. 59 reais. Que é essa pequenininha aqui. Bronzina do Mancal. Essa grande aqui. 140 reais. Eixo do comando de válvulas. 340 reais. E junta do motor. 167. Então tudo que está aqui. Menos essa engrenagem. Que essa engrenagem eu peguei do meu estoque. Está dando 1.471. 1.471 reais. 1.471 reais. Só essas peças aqui. Beleza? Esse joguinho aqui custa por volta de 350 reais. Então o Daniel que é bom de matemática já somou. 1.450 mais 350. 50, 500, 1.800 reais. Mais 400 reais. Um jogo de tuxo. Então a gente está partindo aí. Para 1.000 e... Quanto? 1.450 mais 350. 50, 800. Mais um jogo de tuxo. 400. 2.200 reais de peça. Não estou trocando a bomba de óleo. A bomba de óleo lá está muito boa. Muito boa mesmo. E ela é original. Ela é pé de ferro. As novas, as modernas, são pé de alumínio. O corpo dela é de alumínio. Então acaba que as pás vão desgastando ele. Cria folga entre a pá do óleo e a carcaça. Então à medida que ele vai passando ali, vai criando uma folga, criando uma folga. Daqui a pouco está um buracão. E ela para de perder pressão. O Opala não é problemático quanto à pressão de óleo, tá galera? Dificilmente a bomba de óleo do Opala estraga, tá? Então eu estou mantendo a bomba de óleo lá original. Simplesmente vou virar as pás dela. Para ela gerar mais pressão, né? A bomba original, pé de ferro. Então está ficando lá a bomba de óleo original. Só isso aí que a gente não está trocando. Beleza? Bomba d'água também está permanecendo na original. Está lá. Motor, não tem problema nenhum. Circulação de água nem nada nesse sentido. Vai permanecer lá. Seria o mundo perfeito, gente, se a gente já colocasse já tudo novo, tá? Mas como a gente está aí com o retrabalho, com o retorno, a gente está preferindo deixar a bomba de óleo lá. Tanto a bomba de óleo quanto a bomba d'água e a embreagem. A embreagem também está antiga. Não tem nenhum problema, então ela vai ficar quietinha lá. Não vai trocar, não. Até porque está muito caro. A embreagem de Opala hoje está mil pontos. Está bem chato. Então, pessoal, vocês viram aí. Dois e duzentos. A retífica me cobrou mil e quinhentos reais só de retífica. Para fazer a parte de cima, retificar a parte de baixo, cortar o eixo, trocar as buchas, fazer a limpeza química no bloco, dar brunimento no cilindro, cortar o cilindro para a medida nova. Então, todo o trabalho da retífica está ficando em mil e quinhentos reais. Então, aí, brincando, brincando. Dois e duzentos, mil e quinhentos. Três e... Quanto, né? Dois e duzentos mais mil e quinhentos. Três e setecentos. Fora a questão de mão de obra. Tinha parado de gravar? Tinha parado, daí eu vou gravar aqui. Será que não... Deu limite de novo. Ah, entendi. E aí, deu play de novo? Devei. Fora a mão de obra, pessoal. Que a nossa mão de obra, no caso, está sendo retorno, retrabalho. Então, a gente nem está cobrando, não. Tá? Então, ainda tem óleo. Tem que colocar óleo. Óleo e filtro de óleo no office. Só óleo e filtro de óleo vai dar uns duzentos. Pau. Tá muito caro. Então, a gente está falando aí de quatro mil reais aí de peças. Peças, peças, peças. Então, chega de conversinha mole. Agora eu vou levar essas peças para a retífica. É importante levar para que seja feito ajuste, tá? Então, tem que fazer ajuste de bronzina na biela, no próprio motor, montagem de pistão, a retífica da biela que está fazendo lá. Depois vai balancear esse conjunto todo aí para a gente. E aí, ele volta o motor para cá para a gente fazer a montagem. E eu mostro para vocês o passo a passo da montagem. Fechou? Então, vocês que acham que é facinho ir retificar um motor que é baratinho, que custa barato, né? Hoje em dia, a gente vai comprar um motor no ferro velho e a gente acha um motor de oitocentos reais de Opala, quatro cilindros. Pelo menos aqui na nossa região. E vocês pensam assim, não, vamos retificar. Retificar, gente, fica um pouquinho puxado, tá? Então, a gente está falando aí de quatro mil reais sem lucro nas peças. Estou falando preço para a gente aqui comprando diretamente da distribuidora. Se você for comprar do mercado livre aí, você pode botar uns mil reais a mais aí que você vai gastar. Beleza? Então, vamos partir agora para a montagem. Vamos levar essas peças para a retífica e daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend